Um pássaro medroso que sonha em encontrar a sua família, tem a difícil missão de liderar um bando de aves migratórias até o continente africano, antes da chegada do inverno. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Head, hoje nós recapitularemos a história do filme O Passarinho Amarelo, de 2014, então preparem-se e é hora do recap. Em um ninho no meio da floresta, há um único ovo, que acaba rolando pra longe da árvore minutos antes do nascimento do filhote. Quando a casca do ovo se rompe, um passarinho amarelo surge e procura por sua mãe, porém a primeira criatura que encontra é uma joaninha. Ao ver que o filhote acabou de nascer, o inseto pensa em um nome pra ele e decide chamá-lo de Sam. Meses se passaram e o verão chega ao fim, até o momento Sam ainda não teve coragem de explorar a selva, pois tem muito medo dos perigos que pode encontrar. Apesar de sentir vontade de conhecer o mundo lá fora, o pequeno pássaro amarelo prefere continuar seguro em sua casa, em vez de se arriscar numa aventura. Naquela floresta, a alguns metros de distância, vive uma família de pássaros azuis. E Delphi dá algumas aulas sobre migração para os jovens do seu bando. De repente, uma folha seca cai na cabeça de Max, e Delphi voa rapidamente até o seu pai para contar a novidade. Quando percebe que o outono está chegando, Darius pede para que os jovens avisem ao restante da família, que em breve, eles partirão para a África. O líder do bando está preocupado com a viagem, pois os pássaros de ferro estão dominando os céus. Porém, apesar disso, ele afirma que tudo ocorrerá bem durante o trajeto, pois não quer deixar sua filha preocupada. Em seu esconderijo, Sam está brincando de jogar a velã com sua amiga, quando a Joaninha tem uma ideia. Ela arremessa o alimento para longe, e finge estar machucada, para que Sam tenha que ir buscá-lo. Enquanto os filhotes vão se alimentar para aguentar a longa viagem, Darius tenta fazer com que sua filha e o Willy se tornem um casal, pois pretende ter muitos netos em breve. Porém, Delphi afirma que eles são apenas amigos, e garante que não possui interesse amoroso pelo rapaz. Ao ver um pássaro de metal cruzando os céus, o líder do bando pede que os dois jovens preparem tudo para a partida, e informa que precisa fazer uma coisa importante antes da viagem. No entanto, enquanto Darius observa o avião, ele é atacado por um gato, e uma de suas asas acaba sendo ferida. A ave tenta fugir, mas não consegue levantar voo, e então precisa despistar o felino para não ser devorada. De repente, outro gato aparece, e Darius precisa se esconder no meio de um emaranhado de espinhos, para conseguir escapar dos predadores. Nesse momento, Senna está caminhando na floresta em meio aos galhos retorcidos, e finalmente encontra a avelã que estava procurando. Porém, antes que o pássaro pudesse pegá-la, ele escuta os gemidos de agonia de Darius, e foge assustado. Enquanto tenta escapar, Senna acaba prendendo seu pescoço entre os galhos, e quando consegue se soltar, decide ir ajudar o velhote. A Joaninha está observando tudo de longe, e sente orgulho do pássaro amarelo, pois ele precisou encarar os seus medos para se aproximar daquela ave desconhecida. Darius está à beira da morte, e pede ajuda de Senna para dar um recado à sua família. O bando precisa partir antes da chegada do inverno, pois caso não consigam chegar à África nos próximos meses, todos serão eliminados. Então, o velhote pede que Senna avise Kroll, o segundo no comando, para mudar a rota habitual a fim de evitar os pássaros de ferro. Para obter sucesso em sua viagem, o bando terá que seguir o caminho das rochas pontiagudas. Em seguida, avistarão o rio dos vagalumes, e por fim, deverão mudar a direção para chegar ao oceano. Como Darius está desaparecido há bastante tempo, seu bando decide ir procurar por ele, e Delphi se desespera ao ver que seu pai está gravemente ferido. Quando se aproxima dele, ela consegue escutar as suas últimas palavras. Nelas, o velhote aconselha sua família a seguir as orientações do pássaro amarelo. Nesse instante, a Joaninha aparece e informa que Darius deu a Sam a missão de guiar o bando até a África. Ao ouvir isso, Kroll fica furioso, pois sabe que é o segundo na linha de sucessão para comandar aquele grupo. No entanto, a família decide seguir o último pedido de Darius e apoiar Sam, acreditando que ele é o único que pode guiá-los pela nova rota. Dessa forma, eles não precisarão se preocupar com os pássaros de ferro. Sem entender a motivação da Joaninha ao mentir para aquela família, Sam decide falar com sua amiga, em particular. E diz que Darius disse que Kroll é quem deveria liderá-los. Porém, o inseto diz que essa é a chance de Sam fazer parte de um bando, e afirma que ele é capaz de guiar aquele grupo. A única coisa que precisa é confiar em seus instintos. O jovem, então, compra essa ideia e afirma que levará a família até o seu destino final, mas Kroll não concorda com esse plano. Enquanto os dois pássaros discutem quem será o líder durante a viagem, os gatos aparecem e o bando precisa fugir. Como ainda é filhote, Fleck não sabe voar, então Sam o ajuda a escapar e derruba algumas tábuas de madeira em cima dos felinos. Depois de devolver o pequenino a salvo para o seu irmão, o pássaro amarelo ganha a confiança de mais um membro da família e se torna oficialmente o líder do bando. O grupo, então, dá início à viagem, e Kroll tenta avisar que eles estão seguindo no caminho errado, pois voam na direção oposta às correntes de ar. Porém, ninguém dá ouvidos a ele. Ao ver as rochas pontiagudas, Sam se sente ainda mais certo de sua decisão, então sai à procura do rio de vagalumes e todos o seguem cegamente. Quando vê o seu melhor amigo confiante pela primeira vez, a Joaninha se sente muito orgulhosa dele e o deixa seguir o seu caminho, apesar de saber que sentirá saudades. Semanas se passaram e o bando já sobrevoou inúmeros países, porém o rio de vagalumes ainda não foi encontrado. Todos os dias, Kroll tenta avisar que eles estão seguindo o caminho contrário à rota do ano anterior, mas Janet afirma que eles precisam confiar em Sam e seguir o novo caminho para evitar os temidos pássaros de ferro. Minutos depois, o grupo sobrevoa uma cidade repleta de veículos e Sam se sente aliviado, pois acredita ter encontrado o rio de vagalumes ao qual Darius se referiu antes de morrer. Quando chegam na França, eles decidem fazer uma pausa e Sam se junta aos pombos para comer algumas migalhas, mas logo percebe que essa foi uma péssima ideia. Após ser enxotado, o pássaro amarelo é pego por um caminhão varredor e arremessado para longe. Em seguida, ele é atropelado por outro veículo e após sofrer uma sequência de acidentes, acaba sendo eletrocutado. Ao perceber a encrenca na qual o jovem pássaro se meteu, Delphi decide ajudá-lo e Sam começa a se arrepender de ter assumido a responsabilidade de guiar aquele bando. Ele afirma que existem vários outros lugares que ficam muito mais perto do que a África e sugere que a família mude sua rota. Logo depois, afirma que precisa voltar para casa, pois está com saudade de sua amiga. Porém, Delphi afirma que se Sam decidir abandoná-los, seu bando inteiro acabará morrendo em breve, pois não tem para onde ir. Nesse instante, o pássaro se lembra das palavras encorajadoras da Joaninha e consegue recuperar sua autoconfiança. Então, quando o sol nasce na manhã seguinte, Sam retorna ao comando e a família decola rumo ao continente africano. Durante a viagem, Willy dá uma carona para o seu irmão caçula, mas garante que muito em breve, as asas de Fleck crescerão o suficiente para que ele consiga voar sozinho. Mas alguns dias se passaram e Mítica nota que os outros bandos estão seguindo na direção oposta. Sendo assim, ele pergunta para Sam o motivo disso e, nesse momento, o jovem percebe que talvez esteja guiando a família para o caminho contrário. Percebendo a insegurança do passarinho, Carl decide desmascará-lo e afirma que Sam está completamente perdido, mas é interrompido quando Lisa anuncia que eles chegaram ao mar. Ao ver aquela imensidão de água, todos têm suas esperanças renovadas, pois sabem que o mar é a única coisa que os separa da África. Então, Delphi sugere que a família passe a noite no litoral para recuperar suas forças antes de iniciar a travessia, pois não terão onde parar para descansar enquanto estiverem cruzando o oceano. Após pousar em uma árvore, o grupo é recepcionado por uma coruja, que afirma que aquela é a melhor acomodação que eles irão encontrar na região. No entanto, Delphi percebe que não há mais viajantes por perto e questiona o motivo disso, mas a coruja afirma que eles chegaram antes do início da alta temporada. Quando Kroll pergunta onde eles estão, o rato diz que aquele país é a Holanda, porém o proprietário da pousada afirma que aquela é a Espanha. Em seguida, guia cada uma das aves até a sua toca para que possam passar a noite. No entanto, Kroll decide desmascarar Sam de uma vez por todas e o ataca, acusando o jovem de ser um impostor. Kroll já percebeu que não está na Espanha e afirma que o pássaro amarelo está levando a família para o norte em vez de guiá-los até o sul. Para verificar essa informação, Delphi pergunta para um dos roedores que trabalha no local qual é aquele país e o animal afirma que eles estão na Espanha. Ao ver a sua família sendo enganada, Kroll fica ainda mais furioso e Mítica o convida para dar uma volta a fim de esfriar a cabeça. Antes de partir, ele convida Max para acompanhá-los e ter a sua primeira experiência voando acima das nuvens. Quando cai a noite, Sam pede desculpas por toda a confusão que causou e tenta mais uma vez contar a verdade para Delphi. No entanto, a jovem o interrompe e pede que ele aguente firme, pois estão prestes a chegar na África. Tudo o que precisam fazer agora é atravessar o oceano. Após se despedirem, Sam vou até a praia e olha para o céu na tentativa de ativar o seu sexto sentido. O jovem tenta se guiar pelas estrelas, mas seu instinto não o ajuda a encontrar a direção correta. Tudo o que vem à sua mente é a imagem da Joaninha o encorajando a não desistir. Ao olhar para a areia, o pássaro amarelo avista um leão marinho dormindo e pede sua ajuda para descobrir onde está de verdade. A criatura então afirma que eles estão muito longe da África e diz que sua esposa saberá informar o caminho até lá. Marjorie acaba de pescar o jantar e dá as coordenadas para ajudar Sam a chegar ao seu destino, mas suas instruções acabam deixando o jovem ainda mais confuso. Frustrado, ele decide desabafar e revela que está levando uma família inteira para o caminho errado, apenas porque queria fazer parte de um bando para ter a oportunidade de conhecer o mundo. Ao ver o pobre pássaro angustiado, Marjorie tenta confortá-lo com um abraço e acaba esmagando o pequenino. Enquanto isso, Carl e seus amigos estão sobrevoando as nuvens e aproveitando a brisa causada pela queda do oxigênio. Depois de ajudar Maggie a colocar os seus filhotes para dormir, Willie vai verificar como seu irmão está e entra em desespero ao perceber que Fleck não está dormindo em sua toca. O baixinho caminhou até a praia e na tentativa de voar, se propõe a pular em uma rocha. Nesse instante, Carl e seus amigos avistam um pássaro de ferro se aproximando e precisam fugir. Após quase serem atropelados pela aeronave, os pássaros caem dos céus e acidentalmente derrubam Fleck que acaba caindo do precipício. O filhote estava prestes a se chocar contra inúmeras pedras quando é salvo por uma corrente de ar e fica preso nela. Imediatamente, Willie tenta ajudar o seu irmão a escapar, mas acaba desmaiando após bater a cabeça contra uma rocha. Sendo assim, Sam decide agir e depois de pegar o filhote, também acaba sendo arrastado pelo vento. A dupla está prestes a colidir com uma grande pedra quando o leão marinho aparece para amortecer o impacto. Agora que todos estão bem, Willie agradece o passarinho amarelo por salvar Fleck mais uma vez e Sam se despede dos seus novos amigos. Ele agradece Marjorie e seu marido pelo apoio e afirma que agora sabe exatamente o que precisa fazer. Em seguida, Sam vai atrás de Delphi e revela que tem algo importante para dizer. A jovem então diz que percebeu como o pássaro olha para ela e afirma que também está interessada por ele. No entanto, Sam garante que não era nada disso que ele ia dizer e Delphi se sente extremamente envergonhada. Sem saber como reagir aquela situação tão embaraçosa, a jovem vai embora e voa rapidamente para sua toca. Nesse momento, Sam se sente frustrado por mais uma vez não conseguir expor a verdade sobre o que Darius disse e decide ir dormir. Na manhã seguinte, ele acorda assustado e percebe que todas as aves estão fugindo de um tiroteio. Ao olhar para os galhos da árvore, o jovem avista o seu bando esperando por ele e os aconselha a partir com a promessa de que logo irá alcançá-lo. Sam sabe que se não fizer nada, a família inteira poderá ser aniquilada pelos caçadores e então decide agir. Sendo assim, ele atrai a atenção do atirador e faz com que ele destrua um dos galhos, que em seguida acaba caindo na cabeça do demente. Logo depois, Sam vai atrás do bando e tenta explicar que eles estão seguindo na direção errada, mas o Will o interrompe para anunciar que uma forte tempestade está a caminho. Mítica então diz que eles devem voltar para a praia, mas Kroll afirma que as nuvens os alcançarão na metade do caminho. Sua sugestão é que a família diminua a altitude e procure algum lugar para pousar, enquanto aguarda o fim da tempestade. Alguns minutos depois, Mítica avista uma embarcação flutuante e toda a família vai buscar abrigo no navio. A viagem mal começou e as crianças já estão famintas. Elas então precisam comer para ter força suficiente para chegar à costa. Nessa hora, Kroll ocupa Sam por ter colocado sua família em perigo e o jovem decide ir procurar comida para evitar a discussão. Acreditando na inocência do Pássaro Amarelo, Delphi decide acompanhá-lo e o Willy vai atrás deles enquanto Kroll e Mítica seguem na direção oposta em busca de alimento. Enquanto isso, Anton aproveita para assustar o restante da família. Mas o que ele não imaginava é que criaturas bizarras estavam escondidas no navio e de repente aparecem para aterrorizá-los. Ao escutar os gritos das crianças, o restante da família volta para socorrê-las e se depara com os monstrengos. Quando todos se reúnem novamente, a embarcação começa a desmoronar e um parafuso atinge a cabeça de Kroll, fazendo com que ele acabe desmaiando. Imediatamente, Willy pede que seus familiares levem as crianças para um local seguro, enquanto ele e Sam vão salvar Kroll. Então, o Pássaro Amarelo precisa impedir que o Phil que está sustentando o corpo de Kroll arrebente enquanto Willy tenta segurá-lo. No entanto, a ave é pesada demais para ser carregada, então, um fleque decidir ajudar o seu irmão. O jovem se sente pronto para voar e consegue evitar que Kroll afunde junto com o navio. Antes de partir, Lisa percebe que as criaturas que pareciam monstros na verdade são pássaros cobertos de óleo e por conta disso não conseguem voar. Para evitar que essas criaturas morram afogadas, Sam tem a ideia de soltar o barco salva-vidas para que os animais possam pular e assim consegue salvá-los. Na tentativa de fugir da tempestade, o bando voa acima das nuvens e acaba sendo apanhado por uma corrente de ar frio que os carrega até um continente coberto por neve. Agora que estão todos prestes a congelar, Kroll decide dizer tudo o que pensa a respeito de Sam e culpa o pássaro amarelo por tudo que aconteceu. Ele não entende o motivo de Darius ter escolhido Sam como novo líder e então o jovem decide dizer toda a verdade. Pela primeira vez, desde que chegou ao litoral, Sam tem a oportunidade de expor para o grupo o que aconteceu de fato e diz que segundo Darius, Kroll era quem deveria assumir o comando. Ao ouvir isso, Delphi fica furiosa pois confiou em Sam durante todo esse tempo. Envergonhado pelo que fez, o pássaro amarelo decide ir embora e caminha sozinho pelo frio até desmaiar. Quando acorda, ele vê sua amiga Joaninha que o guia até um aeroporto que fica bem próximo ao local. Nesse instante, Sam tem uma ideia e retorna para dar a notícia ao bando. Seu plano consiste em pegar uma carona de avião para chegar à África, mas Kroll como de costume afirma que essa é uma péssima ideia. Ele relembra que o motivo de sua família ter mudado a rota foi com o objetivo de evitar os pássaros de ferro e não para serem devorados por eles. Quando percebe que Kroll está tentando convencer o seu bando a não seguir a sua ideia, Sam fica furioso pois sabe que essa é a única chance que eles têm de sobreviver. Todos se assustam ao ver o pássaro amarelo daquele jeito, já que é a primeira vez que ele perde a paciência na frente dos outros. Nesse momento, a família percebe que essa é a sua única chance de sobreviver, então decide confiar em Sam mais uma vez. O jovem é o primeiro a se aproximar do avião e quando percebe que nada de mal acontecerá com ele, o restante do bando decide segui-lo. Então, assim que os humanos abandonam o bagageiro, as aves entram e se escondem em meio às malas. Nessa hora, Sam percebe que Kroll não está lá e sai para procurá-lo. O demente se recusa a viajar com o restante da família, então Sam decide levá-lo à força. O problema é que antes da dupla entrar no bagageiro, o avião começa a decolar e as turbinas arremessam Sam para longe. A porta está quase se fechando e o pássaro amarelo sabe que não conseguirá chegar a tempo, então deseja boa sorte à família. No entanto, inesperadamente, Kroll decide sair do avião para salvá-lo e por pouco ambos conseguem retornar ao bagageiro antes que a porta se feche por completo. Várias horas se passaram e Sam está inquieto para descobrir o futuro daquela família, pois sabe que foi ele quem colocou o bando em perigo. Mas, para sua sorte, quando as portas se abrem, o jovem percebe que seu plano funcionou e eles finalmente chegam à África. Em meio às girafas, zebras, elefantes e de frente para um belo vulcão, não resta dúvidas de que o grupo chegou ao seu destino e Delphi afirma que aquela paisagem é ainda mais bonita do que ele se lembrava. A jovem e toda sua família esteve ali durante o inverno passado e faz planos para retornar à cidade natal de Sam quando o verão chegar. Depois de tudo que aconteceu, Carl decide fazer as pazes com o pássaro amarelo e todos o convidam para fazer parte do bando. Agora, Sam finalmente se sente membro de uma família. É, galera, mas e vocês o que acharam dessa história? Será que Sam encontrará sua amiga Joaninha outra vez ou eles se separaram para sempre? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Tchau!